E aí rapaziada, beleza? Aqui é o Fake, bom? Como vocês estão vendo aí pelo título, eu acabei quebrando meu Model O- Eu tava aqui no Mining Man jogando e acabei dando rage Enfim, eu preciso de um mouse novo e eu achei um jeito aí de vocês poderem me ajudar, né? Que basicamente é comprando alguma das minhas Rededits lá na minha loja Eu vou deixar o link aí na descrição desse vídeo Você pode ir lá e comprar alguma Rededit, tem três lá na loja Eu recomendo muito você comprar a V3, que é a mais atualizada, né? E ela nem já chega a lançar, então vai lá, tá bem da hora aquela Rededit, a V3 É a que eu uso no meu PC E vou deixar meu Pix também aí na descrição Porque, né, vai que alguém queira mandar aí um moneizinho Aí no próximo vídeo eu agradeço geral aí que quer ajudar no Pix, beleza? Que eu realmente queria pegar um mouse decente e ensinar vocês a pegar mouse dessa vez, tá ligado? Enfim, galera, ajuda aí quem puder, tá ligado? Óbvio que eu não tô obrigando ninguém Mas eu tô fazendo isso mais porque eu quero pegar realmente um mouse da hora dessa vez E ensinar vocês também, né, como eu disse Tem mouses aí de 200, de 150, 120 conto que tem o mesmo sensor dos mouses da Blurry E a galera continua, tipo, comprando uns mouses nada a ver Tipo o Logitech, que tem um dos piores sensores, tá ligado? A HyperX também é bem ruim pra PVP, não contabiliza os cliques direito Então é bem difícil de você conseguir fazer um CPS da hora, tá ligado? Com o HyperX Pelo menos os que eu testei, né, e os que eu conheço são meio zoados pra PVP Sobre a Rededit aí, muita gente fala sem saber o que é Fala que vai estragar o PC, fala que não funciona Tem gente que fala sobre tudo e não sabe de nada, tá ligado? Basicamente a Rededit, ele não é um programa Não é um negócio que vai te tornar um deus no PVP Mas ele otimiza tudo do seu Windows, tá ligado? A Rededit nunca vai diminuir seu KNOCKBACK Ou aumentar sua REACH diretamente Como ela otimiza o seu sistema, como ela otimiza o Windows Acaba que ajuda demais aí a você realmente ter uma REACH um pouco melhor E tomar menos KNOCKBACK, tá ligado? Por isso que a galera fala que as Rededits diminuem o KNOCKBACK Aumentam REACH e tudo mais Mas ela não faz isso diretamente Até porque se fizesse seria basicamente um hack, né? E não, ela não aumenta um bloco literalmente Ela só melhora a contagem de REACH aí do seu Minecraft Porque ela vai mexer na sua internet Por exemplo, desligando os serviços de UPDATE, tá ligado? Acho que a maioria das pessoas não sabe Mas quando você tem um computador que você nunca mexeu no seu Windows Nunca configurou ele direito Ele armazena uma pequena parcela da sua internet Só pra você poder fazer o UPDATE do Windows, tá ligado? Às vezes nem tem UPDATE Mas ele separa aquela parcela de internet pra caso venha um UPDATE E você pode desabilitar isso Essa parcela da internet que fica presa Você pode libertar ela e deixar ela ser usada pro seu jogo, tá ligado? Óbvio que tem muito mais configurações como essa Que vão limitar a sua internet e a rede edit já destrava tudo Pra quem tem internet boa, não vai ser uma grande diferença Não vai mudar tanto no PING Mas pra galera que tem 1, 2 MB aí de internet Pode até chegar na metade do PING que você realmente pega E vai fazer bastante diferença isso Então, na parte de internet, não vai fazer uma grande diferença de PING Pra quem já tem uma net boa, beleza? Mas, de qualquer jeito, vai ajudar a contabilizar melhor seus hits Vai te ajudar a ter um tempo de resposta melhor Então, eu continuo recomendando mesmo se você tem uma internet boa, beleza? Mas se você tem uma internet boa, não espera que você vai ficar, tipo, 2-1 de PING, tá ligado? Isso é só uma configuração muito básica que minha rede edit faz Então, não, não é um hack, não vai estragar seu PC E funciona, mas não do jeito que a galera mete o louco aí Falando que vai bater de 7 blocos, 8 blocos, 29 mil blocos Tá maluco, isso não existe não, rapaziada Essa ideia é hack Bom, rapaziada, tô aqui no MindMan Então, vou aproveitar aqui e jogar um sumozinho Só pra demonstrar pra vocês aí a minha rede edit Vocês vão ver que eu não vou clicar muito Porque esse mouse aqui, como eu falei, é meio zoado Então, vai ser um CPS bem suave E vocês vão ver que meu knockback é praticamente zerado, mano, olha isso Consegui combar aqui já o cara Ele mandou até um atafuck Enfim, mano, como vocês viram aí, é bem da hora a minha rede edit Funciona mesmo, é bem roubadinha Óbvio que não adianta você só confiar na rede edit, tá ligado? E achar que ela vai fazer milagre pra você Porque isso não existe, como eu disse, isso é hack, galera Mas ela realmente otimiza seu sistema pra melhorar ainda mais o seu PVP, tá ligado? Então, digamos que você tinha dificuldade de dar o primeiro hit Agora você vai começar a dar o primeiro hit um pouco mais fácil, tá ligado? Então, é alguns detalhes que mudam Mas que fazem muita diferença, muita diferença mesmo Principalmente a parte do knockback, tá ligado? Eu acho que a mudança do knockback é realmente bem positiva aí Porque vai te ajudar a combar bastante aí os caras e não tomar muito combo Bom, vou mais zoominha aí, então Só pra mostrar pra vocês que realmente a Edith é braba Nossa, cara, nem encostou em mim agora Beleza É, vocês viram, velho Os hits que eu tomo, eu tomo pouquíssimo knockback Então, realmente ajuda bastante, tá ligado? Essa parte de você tomar pouco knockback Porque você consegue continuar perto do cara o seu sente pra dar o combo nele Agora o cara trollou Bom, galera, puxei aqui um boxing Só pra mostrar pra vocês aí de novo o knockback Pra mostrar também que eu pego bastante o primeiro hit Por causa da rede edit, tá ligado? What? Deu uma lagada aí no servidor Mas, beleza, vambora Ó, como vocês podem ver Meu... Minha contagem de hit é muito boa, velho Então, ajuda bastante A... Tipo... A não ter delay, tá ligado? Por isso que eu pego bastante hit de 3 blocos Muita gente... Deixa eu falar aí nos meus vídeos Que eu posto um pouco mais curtos Hala, hack Muita gente fala aí nos meus vídeos Que eu posto, tipo, de POV Ou de... Ah, aquecendo mira Alguma coisa assim Muita gente fala Nossa, como é que você bate tanto de 3 blocos perfeitos e exatos? É isso, mano Minha rede edit ajuda Porque ela tem a contagem de hit um pouco... Atualizada, digamos assim Então isso vai me ajudar muito, velho Isso me ajuda demais, ó Eu sempre acabo pegando o primeiro hit E aí depois é só eu controlar aqui O meu sprint, né, mano? Não vou sprintar igual um louco em cima do maluco Ah, droga Joguei mal agora Mas enfim É basicamente isso, ó Meu knockback continua abaixo Independente do modo que eu jogue E... Óbvio que também depende bastante de CPS, né? O seu... O seu knockback Mas se você fizer uns 12 Com a minha rede edit, K3.0 Moleque Você não vai tomar knockback nenhum 12 constantes Você não toma mais knockback Então compra aí, galera Ou ajuda aí no Pix Porque realmente vai me ajudar bastante E é isso Espero que vocês tenham curtido Não sei se esse vídeo ficou grande ou não Mas enfim É isso É nóis Tamo junto